Ah, mano, eu tô cansado disso todo dia, véi. Todo dia meu pai faz eu ficar pescando, caçando. Eu tô cansado disso, o que eu quero mesmo é viver uma aventura. Eu quero viver uma aventura. Eu tô querendo ir lá naquela floresta lá, ó. Ela é muito perigosa, mas é isso que eu quero. Eu quero sentir... Eu quero dormir. Eu quero descansar. Não, vou disfarçar meu pai, né? Eu quero ir pra floresta, viver uma aventura, cara. Eu quero descobrir o que tem naquela floresta. Meu pai fala que lá é muito perigoso, mas eu não tô nem aí. Eu quero ir dormir. Eu tenho que disfarçar. Eu quero dormir, pai. É descansar, comer, é caçar, é... Eu quero ir pra aquela floresta. Logo, logo. Vou esperar só meu pai dar um vacilo e eu vou pra lá. Chegou a hora da minha sonequinha. Estou morrendo de sono. Aí, mano. Meu pai dormiu, cara. É agora. Eu vou me picar daqui, mano. Eu vou cair fora daqui. Ali, mano. A floresta tá bem aqui na frente. Eu tô com um pouco de medo, mas... Eu vou até lá. Não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí. Eu vou na floresta. Custe o que custar. Vou entrar lá. Mano... Eita! O que é aquilo? Oxi. O que foi, Denonico? O que você tá correndo, mano? O que que tá acontecendo? Misericórdia! O Denonico tá todo arrebentado, velho! O Denonico tá todo arrebentado. O que foi isso, Denonico? Denonico, vem cá, Denonico! Eu não! Sai fora! Nunca mais eu volto aí! Deus é mais! Eita, mano! Ele veio de dentro da floresta, cara! Eita, bag! Ai, 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 mano! Agora o bicho pegou pro meu lado, velho! Cara, eu acho que eu não vou entrar dentro, não, mano! O Denonico saiu todo arrebentado, mano! Tava todo ensanguentado! Eu entro ou não entro? O que foi, Denonico? O que você tá correndo, mano? O que que tá acontecendo? Misericórdia! Eu, eu, hein? Uxi! Paz, eu acho que eu não vou, não, cara! Não, velho aí! Mas eu falei que ele ia viver uma aventura, né? Eu vou ter que entrar na floresta! Não tem o que fazer! Eu vou lá! Ai, mano, já tô cansado de ficar andando nessa floresta! Opa! Que isso? Um crocodilo morto! Hum, mano! Eu tava doido pra comer mesmo, cara! Hum, que delícia! Ai, maravilha! E aí, ó! Meu pai falou que aqui era perigoso! Perigoso nada, rapaz! Olha, ó! O tanto de comida que eu tô encontrando! Tem um ninho por aqui! Eu vou tirar um cochilo bem gostoso aqui nesse ninho! Depois de encher meu bucho! Hehehe! Hum, que delícia, cara! Que maravilha! Hum, 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 hum! Que gostoso! Ai, já enchei a barriga! Eu acho que eu vou... Vou tirar um cochilo aqui, mano! Já tá escurecendo! E eu tô muito, mas muito cansado mesmo, cara! Eu preciso dormir um pouquinho! Se eu não dormir logo, eu acho que eu vou acabar desmaiando, velho! Hum, hum! Que barulho de pegadas é esse? O que tá acontecendo? Oi, meu chapa! Ai, meu Deus do céu! Corre, corre, corre! Uma megalânea, mano! Corre, velho! Meu Deus do céu! Socorro, socorro! Olha esse ninho da megalânea, cara! Meu Deus do céu! Que isso? Olha o tamanho dessa megalânea, velho! É gigante! Eu acho que aquele ninho era dela, cara! Eu tava tirando um cochilo bem gostoso, mano! Ela vem lá pra cá e aparece, cara! Eu, hein! Eu acho que... Aqui, se eu subir aqui, eu vou conseguir despistar ela! Tenho certeza, filho! Ninguém vai me pegar, não! Eu sou o concaveneto mais rápido da região, rapaz! Aqui ninguém me emprega, não! Aqui... Meu Deus do céu! Ela tá vindo, cara! Ela tá vindo, mano! Ela tá vindo! É, mano! Eu acho que eu consegui despistar ela! Deus é mais, cara! Aquela megalânea aparece do nada, meu irmão! Tô fo... Ai! Meu Deus! Não, 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 não! Sai, sai, sai! Ela tá me mordendo! Meu Deus do céu! Sai, 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 sai! Cara, de onde essa bicha apareceu? Ah, mano! Eu esqueci que a megalânea é um lagarto! Ela escala paredes, velho! Ai, meu Deus do céu, velho! Eu preciso correr, cara! Agora eu me arrombei todinho, mano! Agora como é que... Como é que eu vou fugir dessa megalânea, velho? Eu tenho que despistar ela! E o pior que ela errou... Olha lá, ela lá embaixo, ó! Acho que ela parou! Acho que ela desistiu de vir atrás de mim, mano! Vou ficar escondido aqui! Olha que nascer do sol mais lindo, velho! Eu tive que acordar bem mais cedo do que o normal, velho! Aí não dá não, meu parceiro! Aí não tem como! Deus o livre, cara! Vou ficar escondido por aqui! Mano do céu! Quase que eu ia cair do barranco aqui! Eu ia quebrar minha perna, com certeza! A megalânea, ela não cai, né, mano? Porque ela consegue ficar na parede, então... Acho que ela não cai, não, ó! Vou agachar aqui pra descer devagarinho! Pra não quebrar minha perninha! Aê, boa! Agora eu posso embalar aqui! Ai, mano! Eu estou sentindo tudo rodar, mano! Estou sentindo um pouco tonto, mano! Acho que eu vou deitar um pouquinho! Depois que aquela megalânea me atacou, eu estou me sentindo muito fraco! Vou tentar tirar um cochilo! O que que tá... Oxi! Onde que eu tô, mano? O que tá acontecendo? Aê, tua megalânea! Oxi! Por que eu tô numa pedra? Você será meu sacrifício, Concavenito! Você irei te sacrificar em cima dessa pedra! Não adianta fugir que você não tem pra onde ir! Hahaha! Eu sou a megalânea Black! E ninguém pode te tirar daqui! Eita, mano! É... Por que eu não obedeci meu pai, mano? Agora o bicho pegou pro meu lado, velho! Eu tô frito, velho! Vou morrer por desobedecer meu pai, velho! Eu não acredito nisso! E agora o que que eu vou fazer? Calma, megalânea! Calma, megalânea! Não adianta fugir! Você é meu sacrifício agora! Calma, megalânea! Eu vou subir! Calma, calma, calma! Eu vou subir! Pode subir! Senão eu vou te matar antes da hora! Vamos! O sacrifício tem que ser concluído! Suba logo! Eu estou mandando! Calma! Eu tô tentando subir aqui! Eu não sei como foi que eu subi! Porque foi você que me mandou subir! Que me botou lá em cima! Eu não sei como é que sobe! Pelo amor de Deus! Me ajuda aqui, gente! Ai, meu Deus! Eu vou morrer, velho! O que que tá acontecendo aqui? Pai? Oxi! Pai, você veio me salvar, pai? Lógico! Eu é que mando nessa floresta perigosa! Por isso, falava pra você não vir pra cá! Eu que comando tudo! Aquela megalânea poderia ter te matado! Mas ela me obedece, pois sabe que eu sou mais poderoso do que ela! Agora, passe pra casa onde que eu piso no seu pescoço! Vamos! Tá bom, pai! Tá bom, vai! Pode ir na frente que eu vou te seguindo, pai! Nossa, mano! Meu pai! Quem manda nessa floresta perigosa, cara! Eu não acredito! Por isso que ele falava que não era pra eu vir pra cá! E quase que deu ruim pra mim, mano! Meu Deus do céu! Cara, me deu muito medo agora! Quase, quase que eu iria morrer! Se eu tivesse obedecido meu pai, eu estaria em casa sem ter corrido perigo nenhum! Eu acho melhor obedecer meu pai das próximas vezes, porque senão a coisa pode ficar muito feia! Vamos, pai! Vamos caçar! Agora que eu tô morrendo de fome, mano! Quase que eu virei comida, dormi, fui... É! Mas vivi minha aventura! Você quer viver uma aventura como eu também? Então se inscreva aí no canal pra viver uma aventura todos os dias aqui no canal Rodrigo Reis e Fiches! Se você é inscrito, você é um aventureiro de verdade, ok? Deixa o like pro YouTube entender que você gosta e te recomendar mais vídeos de P.O.F. Tartas da minha série como essa, ok? Então valeu, se inscreva, deixa o like, comente que gostou de mim e fui! Fui!